Aê DJ Pedro, bota camisa sem, porque é melhor que tudo tem Ela acha que tá no controle da situação Porque deixei a chave da minha Mercedes em sua mão Mal sabe que na minha mente o plano já tá feito Hoje a noite é nossa morena, não escapa, eu te pego de jeito Quer dar um rolê comigo, suas amigas explanou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, ranavinha no automático, agora tu vai sentar Quer dar um rolê comigo, suas amigas explanou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, ranavinha no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar, quer dar um rolê comigo Suas amigas explanou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, ranavinha no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar Ela acha que tá no controle da situação Porque deixei a chave da minha Mercedes em sua mão Mal sabe que na minha mente o plano já tá feito Hoje a noite é nossa morena, não escapa, eu te pego de jeito Quer dar um rolê comigo Suas amigas explanou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, ranavinha no automático, agora tu vai sentar Quer dar um rolê comigo Suas amigas explanou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, ranavinha no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar, quer dar um rolê comigo Suas amigas explanou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, ranavinha no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Ski, ski Tchau Tchau